No oeste paulista, a rodovia Raposo Tavares, uma das principais ligações de São Paulo com Mato Grosso do Sul, também recebeu hoje um mutirão de limpeza. Os funcionários da concessionária percorreram as margens da rodovia no trecho urbano de Presidente Prudente. Em pouco tempo, vários materiais como embalagens e garrafas plásticas foram recolhidos. A faxina, além de evitar a infestação do mosquito, também impede danos ambientais. Um caminhão deu suporte aos trabalhos que terminaram no fim da tarde.